Olá, estudantes! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco Falando. Hoje é mais uma resolução de exercício do Enem, tá bom? Então, você já sabe, né? Você vai sair daqui com o resumo pronto, organizado, conceito, pega papel e caneta e vem pra aula. Vamos pra nossa leitura e montagem? Considere que o modelo matemático utilizado no estudo da velocidade V de uma partícula de um fluido escoando em um tubo seja diretamente proporcional à diferença dos quadrados do raio R da seção transversal do tubo e da distância X da partícula ao centro da seção que a contém. Pessoal, toda essa historinha aí, de repente eu tô lendo e você pense por aí, nossa, eu não entendi nada. Lê de novo, vou até parar o vídeo aqui e ler de novo, professora. Ele tá explicando essa fórmula, ó. A velocidade, quando ela percorre X de comprimento, X metros, X centímetros, é possível você calcular essa velocidade dela com essa fórmula que ele tá dando, ó. Tem uma constante ao quadrado e essa constante ao quadrado vai ser multiplicada pelo raio menos a distância ao quadrado. É isso, tudo bem? Em que X é uma constante, em que K é uma constante positiva. Tudo bem, ele falou que esse K aqui é positivo. A gente já tá vendo, ó, quando não tem sinal, automaticamente é positivo, tudo bem? O valor de X em função de R para que a velocidade do escoamento da partícula seja a máxima é D. Pessoal, ele tá querendo saber qual é possível ser o valor de X pra que essa velocidade seja o máximo possível, pra que esse fluido escoa com a maior rapidez, com a maior velocidade possível. Bom, já entendi, pro, ele quer saber que número que eu posso colocar de X nessa fórmula, que X pode ser isso, pode ser 1, 10, 1000, 0, enfim. Que valor pode ser de X, ó, será que ele pode ser o dobro do raio? Será que ele vai ser igual ao raio? Será que ele vai ser a constante vezes o raio? Será que ele vai ser o raio ao quadrado vezes a constante ao quadrado? Ou será que ele vai ser zero? Qual é o valor possível desse X, entende? Bom, quando a gente olha isso, a gente sempre procura um conceito matemático disso. Um conceito matemático, a gente sabe que toda vez, eu vou copiar aqui novamente, tá? Toda vez que eu tenho um parênteses e tem uma letra, um número multiplicando esse parênteses, tem um conceito que a gente chama de distributivo ou chuveirinho. Ou seja, esse K, ele tá multiplicando tudo isso daqui, ó, o R e o X. Se ele tá multiplicando isso, eu vou ter que multiplicar ele por R e por X. A gente chama de distribua a multiplicação, entende? Então, quando eu distribuir essa multiplicação, ela vai ficar assim, ó, K vezes R é KR e ambos estão ao quadrado, tudo bem? K vezes X é KX e ambos estão ao quadrado, tudo bem? Pessoal, quando a gente olha isso, automaticamente a gente tenta buscar, nossa, mas qual que é essa fórmula estrutural? Será que isso é uma equação? É uma equação, porque você tem parte de álgebra aí, você tem letra. Será que isso é de primeiro, segundo, terceiro grau? Isso é de segundo grau porque você tem um expoente 2. Se fosse de terceiro grau, o expoente seria 3 e por aí em diante, tudo bem? Se fosse de primeiro grau, o expoente automaticamente seria 1, ó. Ele não apareceria, mas seria o expoente 1. Bom, então, se é equação de primeiro grau, pessoal, qual que é a fórmula estrutural de uma equação de segundo grau? AX ao quadrado mais BX mais C, tá? Bom, quem tá com o X aí ao quadrado? Quem tá com o X ao quadrado é o menos K, ó. Então, aqui seria menos KX ao quadrado. Ué, tem alguma letra que tá só com X? Não, não tem nenhuma letra que tá só com X, então aqui seria 0. E o C? O C vai ser só esses números aqui, ó, constante mais o R ao quadrado, tudo bem? Ou seja, eu já entendi que isso é uma equação de segundo grau. Então, ele quer a máxima possível. Pessoal, numa equação de segundo grau, a gente tem um plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ele vai ser traçado por uma parábola. E essa parábola, a gente fala assim, olha, essa parábola, ou ela vai ter concavidade pra baixo, ou ela vai ter concavidade pra cima. Como que eu sei disso? Tem uma dica. Olhe quem tá com o X ao quadrado. Quem tá com o X ao quadrado é um número negativo? Então, a concavidade vai ser pra cima, tudo bem? Quando a concavidade é pra cima, aqui, ó, o ponto alto maior dela, ó, a velocidade máxima, o ponto alto maior, tem uma fórmula que trata disso, que é o vértice de X. Qual que é a fórmula pra isso? Menos B sobre duas vezes A. Quem é o B, pessoal? O B é o zero, lembra, ó. Quem é o A? O A é o menos K. Menos K ao quadrado, né? Eu vou até colocar aqui, ó, que eu acabei não colocando. Menos K ao quadrado, né? Bom, então, vamos lá substituir. Vou colocar aqui em cima, tá? Pra não ficar atrás da foto. Menos B, o B é zero. Duas vezes K, duas vezes menos K ao quadrado, né? Duas vezes menos K ao quadrado. Pessoal, olha só, eu já vou matar aqui, ó. Tudo que você multiplica por zero é zero. Tudo que você divide por zero é zero. Tudo que você, é, eleva, né, perdão, calcula com essa força zero que anula, vai anular a sua força. Isso a gente fala aqui no Fisiquês, no Matematicês, tá? Mas, resumindo de forma simples, tudo que você multiplica ou dividido por zero é zero. Ou seja, a alternativa A de aprovado. Percebeu, pessoal, que eu fui pegar a fórmula lá, ó. Primeiro eu fui pegar a fórmula, depois eu fui aplicar a distributiva, fui ver qual conceito se encaixaria nisso, e fui identificar se ele tá querendo o máximo. Então, tem a ver com uma posição, com esse pontinho que vai tá no ponto máximo. Entendi que a parábola aí, a parábola é essa curva verdinha aqui, tá? Que ela vai ter concavidade pra cima porque o A é negativo. E pronto, joguei na minha fórmula. Prontíssimo, pessoal. Resolução feitinha, organizada. Interpretamos o conteúdo, fomos montar a equação, identificamos qual que é o conceito que tá nela e trabalhamos aí a sua resolução, combinado? Se você gostou dessa resolução, divide pra aquele amigo, pra aquela amiga, compartilha o conteúdo, dá uma ajuda, dá uma mão pra aquele seu amigo que você sabe que assim que ele dá um clique nesse exercício aqui, vai também clarear as ideias aí pra ele, tá bom? Pessoal, muito obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado. E claro, vai lá, como é que é? Gabarita essa prova. Gabarita essa prova.